Você sabe qual é o aplicativo que os brasileiros mais passam tempo olhando? Talvez você se surpreenda com a resposta e a gente vai falar sobre tudo isso agora. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de me seguir lá no Instagram que é arrobajosman. Foi divulgado uma pesquisa chamada Panorama, que é uma parceria entre o pessoal da Opinion Box com a Mobile Time, que tem ali vários estudos interessantes sobre plataformas sociais e todo o comportamento dos brasileiros com aplicativos. E eu peguei alguns dados interessantes para a gente discutir aqui. E deixando claro que é uma pesquisa, a gente tem que falar dos dados. Eles fizeram esse levantamento entre os dias 9 e 21 de novembro com 2.039 pessoas, todos acima de 16 anos ali e respeitando a proporção entre gênero e idade. Indo direto ao assunto, vamos mostrar os recortes interessantes que eles pegaram aqui. Por exemplo, Instagram ocupa pela primeira vez a liderança no ranking de app, no qual o brasileiro passa mais tempo, citado por 35% dos entrevistados. E o próprio Instagram está instalado em 92% dos smartphones brasileiros. Outros dados interessantes que a gente tem aqui, ó. TikTok está instalado em 41% dos smartphones brasileiros, na frente do Twitter com 37% e do LinkedIn com 35%. Telegram parou de crescer em presença na tela inicial do smartphone nacional e caiu da quarta para a quinta posição. EOS representa agora 19% da base de smartphones em serviços no Brasil. Um ano atrás era de 13%, ou seja, crescimento dos iPhones. Antigamente, essa liderança aí de onde os brasileiros passam mais tempo era a do WhatsApp. Porém, o comunicador ali do grupo Meta também tem um topo de ranking bem louvável. O WhatsApp aparece como figura central nesse gráfico gigante aqui, ó, que é a popularidade de apps. Ou seja, presença na home screen, todo mundo coloca o WhatsApp num lugar fácil de ser acessado ali. E, consequentemente, eles também estão no topo desse gráfico aqui, ó. Qual o app que o brasileiro abre mais vezes ao longo do dia? 54% disse WhatsApp, na sequência a gente tem Instagram com 19%, Facebook com 5%, YouTube com 3% e outros com 19% ali. Que é natural, né? O WhatsApp não se encaixa ali muito nessa categoria de plataforma social. Ele é um comunicador, ou seja, a gente usa para trabalhar, a gente usa para falar com as pessoas. Então, é natural que ele tenha mais acessos e que seja mais popular. E o gráfico que motivou esse vídeo aqui é justamente esse, ó. Em qual app o brasileiro passa mais tempo ao longo do dia? Instagram reinando absoluto ali com 35%, seguido pelo WhatsApp com 30%. E, na sequência, a gente tem Facebook com 8%, YouTube com 6% e com 3% TikTok e Kawai. Então, pelo menos nesse recorte aqui, o Instagram reinando quase que absoluto. É claro, é uma pesquisa. Então, ela só reflete ali um recorte e uma interpretação que a gente consegue pegar de um grupo de pessoas que foram ouvidas. Mas eu lembro sempre vocês. Pesquisa tem método científico. Então, a gente sempre tem que respeitar os dados ali para conseguir tirar alguma coisa de útil dela. Porque, nesse caso, ela foi bem transparente com os dados que foram levantados. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque é natural. Se você vê os comentários aqui dos vídeos do canal, né? As pessoas comentando, ou os próprios vídeos que eu faço. O Instagram é uma das plataformas que mais gera frustração na internet. Então, muita gente ali, quando se frustra que não consegue tal resultado, não consegue tal performance, a primeira coisa que ela fala é Eu vou largar o Instagram, vou postar tudo no TikTok, vou postar tudo no Facebook, vou postar tudo no YouTube. E não é bem por aí. Então, vocês podem ver, por esses dados, que o Instagram continua com uma posição de protagonismo muito grande. Gente, junto ali com o WhatsApp, que é um comunicador, que não está exatamente na mesma plataforma, o Instagram é um dos principais refúgios onde as pessoas vão lá e abrem no meio do dia. Então, se você largar completamente essa estratégia, talvez você esteja fazendo uma borrada. Você pode ficar frustrado, é normal, todo mundo fica frustrado com todas as plataformas, mas sempre tenha um pezinho nas plataformas ali, principalmente no Instagram, porque ele ainda é muito grande. De qualquer forma, achei esses dados bem interessantes, muito bom esse levantamento do Panorama, né, que essa pesquisa, parabéns aí, pessoal do Opinion Box e do Time Mobile que fizeram esse levantamento. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, porque além de tudo isso das redes sociais que eu mostrei aqui, eu mostrei só uma fração desse levantamento. Tem coisas sobre lojas, sobre levantamento sobre o comportamento de usuários ali de compras, com outros aplicativos, com gadgets, tem várias coisas. Dá uma olhadinha que vale a pena, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal. Se você quiser ver outras redes no Instagram, redes sociais, fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1 e o tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho